A Babilônia Bem, como todos vocês sabem, na próxima semana vem o vestibular. Um colégio como o outro qualquer. Tem história. A Babilônia, ela tem no Velho Testamento. É o sistema. Ela tá em toda parte. Entendeu? Mas assim, eu acho que o Marquinho não explicou direito essa relação com a Babilônia. Se tentar de novo, eu morro. Tu vou bem na praça, a Babilônia te abraça, bicho. Educação física. Então tá tudo certo, né? João fica com a Carol, o Tavio que volta pra Silvinha e eu pegar a Melissa. Esses caras só pensam em bunda, feio. Ainda bem. Se o João me desse bolo, não dava pra ele. Porra, Melissa. Muita pretensão, hein, João. Dava pra ela, hein? Biologia. Ai, ó. Mais do meu copo eu não me responsabilizo, não. Abra já essa porta. E o que que é isso aqui? É Jurubeba isso aí, senhor. É Jurubeba. É Jurubeba. É Jurubeba. E o que é que a gente tá, bicho? Educação artística. Vai, pode começar. Você tem uma respostinha pronta pra todas as situações, né? A adolescência não dura pra sempre. Tô cansado dessa vidinha bunda de classe média, morô? Calma aí, rapaz. Todo mundo aqui é merda pobre, não é você? E química. Muita química. Ainda falta muito pro meu pai acordar. Sabe aquele meu lance com a Melissa? Tá rolando. Eu tô preocupado com o Pepe. Pô, não conta nada pro Marquinhos, entendeu? Me dá uma certa claustrofobia, né, bebê? E se eu chegar mais pertinho, melhora? Que que é isso, Pepe? Você veio aqui pra me ajudar ou pra pegar na minha bunda?